Olá, tudo bem? Atualmente você pode encontrar várias igrejas por aí. Por exemplo, se você quiser frequentar uma igreja que aceita tudo e todos, frequente uma igreja inclusiva, da Lana Holder, por exemplo. Então é mais ou menos assim. Olha, hoje eu tô com vontade de ir em uma igreja um pouco mais church, né? Usando o termo americano, que tem aquela ideia de uma igreja com a luz um pouco mais baixa, uma pegada meio Hillsong. Ou, se você quiser, você pode ir em uma igreja um pouco mais avivada, onde as pessoas pulam, rodam. Então, hoje em dia você pode escolher a igreja que você quiser. E neste vídeo, vamos falar sobre algo importante. A Priscila Alcântara citou uma igreja que, inclusive, eu não oriento ninguém em frequentar essa igreja. E eu vou falar por quê, tá? E nesse podcast, ela fala sobre o que ela pensa sobre o cristianismo e por que ela frequenta somente essa igreja, né? E eu vou explicar qual igreja que ela frequenta e por que ela frequenta aquela igreja. Preste atenção em duas coisas que ela fala nesse podcast. A primeira coisa, a ideia dela sobre cristianismo. E a segunda coisa, é o tipo de igreja que ela frequenta, tá? Então, preste atenção na igreja que ela frequenta normalmente e também na ideia dela sobre a Bíblia e o cristianismo. Vamos assistir? Você era uma cantora gospel. E aí, de repente, pá, corta o cabelo, pá, usa umas roupas loucas. Como é que foi isso, gente? Pois é. Mesmo sendo uma cantora gospel, eu não era nada tradicional do que se pedia de estar lá, né? Do que se acha que é a expectativa. Pois é. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa… É de mim, muito disruptiva, assim. Sempre gostei de explorar. Se falasse, não, tem que fazer sentido pra mim por que você tá falando isso. Então, eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora. E sempre fui muito autônoma, assim. Então, eu sempre fiz o que eu queria, assim. Tá explicado por que ela saiu da igreja, né? Ela fazia aquilo que ela queria. Então, não é a ideia de doutrina. É a ideia dela sobre doutrina. Então, ela que define o que deve fazer ou não. É a mesma pegada das feministas, né? Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. É isso. O corpo é meu, a mente é minha. Eu faço o que eu quero. Não tem ninguém governando a minha vida. Mas vamos continuar assistindo, tá? O corpo briga. Treta. Eu adorei. Você tem conflito, é educada. Quantos seres humanos? O que quer dizer isso? Briga. É treta, gente. Quando você mistura religião e fé com outras coisas. Por exemplo, política, etc. Aí é treta na certa, né? Com certeza. Então, na minha vida não mudou absolutamente nada. Pra você, tava ótima. Eu tô sempre ótima. Minha fé continua intacta no mesmo lugar. Eu pintando cabelo, eu usando a roupa que eu uso. Eu cantando a música que eu canto. Continua tudo bem. Qual é a sua fé? Ela vai responder qual é a fé dela. Olha só o que ela disse. Olha, eu uso a roupa que eu quiser. Os ambientes não me influenciam. É estranho, porque, né? Há um tempo atrás aí, ela estava no trio elétrico com a Ivete Sangalo. Com roupas praticamente mostrando ali as suas nádegas, as suas partes íntimas. E ela diz que é cristã ainda. É complicado. Imagina só as pessoas que são doutrinadas pela Priscila Alcântara. Tipo, você que aprendeu na igreja que você deve se vestir de uma forma totalmente modesta, né? Ou seja, não usar roupas sensuais, não usar roupas extravagantes. A Priscila Alcântara está dizendo o seguinte. Olha, seja autônoma. Faça o que você quiser. Ninguém manda em você. Então, ela está dizendo o seguinte. Apesar de eu ser cristã, a minha vida não mudou muita coisa depois que eu saí da igreja. Gente, eu não sei como que uma pessoa consegue afirmar que depois que saiu da igreja, a sua vida continuou a mesma coisa. Quando, por exemplo, eu deixo de ver os meus irmãos na fé uma ou duas semanas, eu já fico assim, sabe? Eu sinto algo estranho. Parece que eu tenho que estar ali. Parece que eu nasci para viver esse ambiente de liturgia, de convívio, de comunhão. Então, quando uma pessoa diz que saiu da igreja e a sua vida continua normal, é muito estranho. Porque a igreja em si, ela é uma comunidade. Todos vivem juntos. Então, quando se separa, tem que ter uma saudade. Tem que ter um sentimento diferente. Mas para ela, não. Pular carnaval pode. Usar roupas apertadíssimas pode. Mostrar o decote pode. Então, para ela, isso não afeta a fé dela. Gente, muitas vezes, o único sermão que nós vamos pregar aí fora é o nosso testemunho. A nossa forma de se vestir, de se comportar, de falar. É claro que tem ali uma influência. Não podemos dizer que ir em um baile funk, descer até o chão, na boquinha da garrafa, não vai afetar a nossa espiritualidade. Lógico que vai. Você está dando mal testemunho. E a Priscila Alcântara parece que ela não conhece nada sobre Jesus. Ela realmente não teve ainda um encontro genuíno com Jesus Cristo. Porque quem tem um encontro com Jesus realmente é transformado. Eu sou cristã. Eu sou cristã. Mas na cabeça das pessoas, se você muda um padrão de se vestir, de falar, de cantar, mudou tudo. Se você começar a cantar um funk gospel, eu não posso. Inclusive, sua essência, ela muda. Funk gospel nem música é, né? Se você pinta o cabelo, você acredita? É óbvio que não, né? Então, infelizmente, é um jeito de pensar das pessoas, assim, muito limitante, que limita não só elas, mas aí elas querem também limitar os outros, né? Porque elas são limitadas. Não é questão de pensamento limitado. É a Bíblia. Se a Bíblia diz que eu não posso fazer isso ou aquilo, eu não vou fazer. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, ó, não abandone a fé em Jesus Cristo. Não abandone a fé. Eu vou abandonar a fé? Não vou. Porque eu sei que isso vai me causar uma apostasia. E a apostasia, gente, já era. É apostatada a fé. E é isso que a Priscila Alcântara está fazendo, ou já fez. É claro que quando você muda o seu trabalho, a sua fé não pode mudar. E ela está dizendo o seguinte, olha, quando eu saí do meio gospel e fui cantar músicas do meio secular, minha fé não mudou. Tudo bem. Entretanto, a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então, como que você vai compor músicas falando sobre traição, sobre nudez? Como que você vai mostrar que Cristo está habitando em você? Nós somos o perfume suave de Cristo. Tudo que nós devemos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Quando nós estamos em público, cantando ou falando, temos que mostrar que realmente nós somos cristãos. Imagina só a cena. Uma pessoa que vive cantando em vários barzinhos por aí, com músicas, com apologia ao sexo, às drogas e traição e tudo mais. E essa pessoa chega em casa e lê a Bíblia. A pessoa vai estar em contradição. Ela vai ver que a Bíblia ensina algo totalmente o contrário. Agora, como que a gente pode simplesmente dizer que isso é normal? Não é normal. Então, esse é o evangelho da Priscila Alcântara. Não é o evangelho bíblico. É o evangelho dela. Então, como ela disse, ela é autônoma. Então, ela faz o que quiser. Ela cria a teologia dela e por aí vai. São limitadas. E é aí que a gente tem que realmente se impor. Eu não sou isso. Eu creio dessa forma. Independente se isso atende a sua expectativa ou não. E você ainda vai na igreja? Eu vou. Que você cantava? Não. Não. Essa aí não rolou. Mas cortou o cabelo. Eu acho que não me carei muito lá, não. Acho que lá eu não sou muito bem-vinda, não. Mas tem uma comunidade cristã ainda de um pastor que eu admiro muito, que é o Ed René. Tá explicado. Ed René Kivitz. É isso mesmo. Tá explicado. Agora tá tudo explicado. Tá tudo se encaixando, né? Uma pessoa que fala, olha, eu tô indo em uma igreja. Qual é a igreja? Quem é o pastor lá? Ed René Kivitz. Pra você que não conhece o Ed René Kivitz, ele é aquele que afirmou que a mulher samaritana não queria água, mas ela queria sêmen, ou seja, o sêmen de Jesus Cristo. Como se ela quisesse ter relação sexual com Jesus. É isso mesmo. E tem mais heresia ainda. Ele afirmou que as cartas paulinas são insuficientes para os nossos tempos. É isso mesmo. E por isso que ele disse, olha, a Bíblia deve ser atualizada. Essa ideia da Bíblia ser atualizada começou com ele. E depois, né, alguns teólogos começaram a dizer, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Quando a gente usa esse argumento, a gente tá falando o seguinte, olha, algumas partes na Bíblia, alguns escritos foram inspirados por Deus, agora outros não. Então eles colocam em xeque se a Bíblia realmente é suficiente para nós ou não. E não para por aí. Ele também tem um pensamento liberal. Eu não duvido que daqui a um tempo a igreja dele vai se tornar inclusiva. É isso mesmo que você ouviu. Quando a Priscila Alcântara elogia uma igreja e diz que ali prega o verdadeiro evangelho, cuidado. Cuidado que a sua igreja pode estar aí, né, sendo selecionada como uma igreja liberal. Porque receber um elogio da Priscila Alcântara e dizer que aquela igreja prega o evangelho, ali realmente eles fazem parte da igreja de Cristo e ali eles agem como verdadeiros cristãos, simplesmente porque apoia ela e as decisões dela. Cuidado, cuidado, cuidado. Só que nós não podemos esquecer o nosso papel como igreja. Se qualquer pessoa quiser entrar e frequentar um culto, pode participar. Entretanto, nós precisamos confrontar o pecado. E o Espírito Santo vai convencer essa pessoa do pecado e do juízo de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Mas parece que a Priscila Alcântara, ela quer viver a vida dela, frequentar a igreja como se fosse um hobby ou um entretenimento, se sentir bem e voltar para a sua vida carnal. Ou seja, fazer tudo o contrário à Bíblia. Infelizmente, muitas igrejas que têm essa ideia liberal, essa ideia inclusiva, essas igrejas estão enchendo. Porque as pessoas não querem ser confrontadas por causa do seu pecado. Falar sobre o coração bondoso do homem, que ele nasce bom, mas é a sociedade que corrompe ele. Essas coisas as pessoas querem ouvir. Agora, falar sobre o pecado não pode. Agora, falar sobre doutrina, falar sobre pecado, não pode. É muito ofensivo. E que é uma comunidade que eu gosto muito de. Eu acho que a fé solo, ela não faz muito. Perdão, gente. Como que uma pessoa diz que é cristã e usa uma roupa dessa daqui para ir em um podcast? Olha só o decote da irmãzinha. Me explica isso. E como que ela diz, por exemplo, que a forma dela se vestir, ou a forma dela falar, ou a carreira dela, essas coisas, não afetam em nada na fé dela. Como que você vai, por exemplo, pregar o evangelho? Vamos dizer que ela está ali no camarim e uma pessoa quer uma oração. E ela está com esse decotão aí. Imagina só que é um homem. Muito justo. Você gosta do culto? Eu gosto muito do coletivo. Sabe esse senso de estar junto com pessoas que têm a mesma visão que você de... Ou seja, a mesma visão liberal. Caminhar na mesma direção, assim, esse senso comunitário de apoio, energia coletiva. Eu amo isso. E, querendo ou não, esse lugar presente, né? Onde você tem várias pessoas ali na mesma vibe que você, te traz isso. Então, eu gosto muito dessa sensação. Mesma vibe que você. Olha, imagina você chegar ali, né? Na igreja, você começa a orar, você abre o culto e no final uma pessoa chega e fala o seguinte. Olha, que legal essa igreja, né? Ter a mesma vibe que a minha. Que estranho, né? Então, sempre que eu posso, só que também pela correria, né? Eu frequento cultos dessa comunidade, assim, pra me nutrir. Eu gosto muito desse senso coletivo. Gosto muito de estar junto com pessoas. E eles, tipo, entendem total seus tatuagens e cabelos? Não, ali são pessoas muito queridas. É um lugar onde eu me sinto muito acolhida. E gosto muito do que eu ouço ali. Tipo, vai muito de encontro à interpretação que eu tenho da fé e tal. E cantar o gospel, dá vontade ainda? Ah, eu canto, assim, em casa. Eu canto com meus vizinhos e fico ouvindo cantar o tempo todo. Lá na igreja, não dá vontade de subir lá, não dá uma cantadinha? Ah, às vezes daí eu sei que, por exemplo, esse seria um lugar que se eu pedisse... Ele super... É óbvio, né? É óbvio. Inclusive, mesmo depois que eu saí do gospel, essa foi uma igreja que eu cantei, inclusive. E eles falaram, tipo, não, canta aqui as suas músicas mesmo. Eu cantei minhas músicas do pop mesmo. Foi super legal, foi uma experiência super massa. Agora você percebeu como que funciona essa igreja, né? A Ibabe, onde o Ed René é pastor. Essa ideia de você poder cantar sem ter vida com Deus. Então, olha, você pode estar no pecado, desviada, de qualquer maneira. Não importa, você pode cantar em nossa igreja. Então, é o que eu falo, gente. Isso é relativizar o pecado. É relativizar completamente, tá? Eu não considero, por exemplo, a Ibabe como uma igreja evangélica. Porque ela deturpa muito aquilo que Cristo nos ensinou. Então, é complicado. Mas, às vezes, dá saudade. Mas, como eu sempre entendi música como música, o que eu cantava antes e canto agora vai pro mesmo lugar, sai do mesmo lugar. Então, essa saudade seria mais se eu visse, tipo, é muito diferente o que eu fazia do que eu faço. Mas, pra mim, não é. Até precisa de vontade pra cantar amanhã e pronto. Pois é, e pra mim não é diferente, porque sai do mesmo lugar, sabe? Então, essa nostalgia talvez seja mais por uma época, assim. Você viu que ela tá dizendo que agora a ideia da música gospel se tornou uma nostalgia. Como se fosse algo do passado e que não representa mais ela. O interessante é o seguinte. A ideia dessa cantora, Priscila Alcântara, é uma ideia feminista. Ela disse que é autônoma, ela faz o que ela quiser. Então, é aquela ideia. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. Outra coisa que ela falou é que ela se sente bem na IBAB, que é a igreja onde o Ed René Kivitz é pastor. Uma igreja liberal que não prega contra o pecado, fala apenas sobre a cultura, mas não fala contra as ideias culturais. Essa igreja, IBAB, eu não a considero como evangélica. Além disso, o pastor Ed René Kivitz foi convocado para uma reunião na Convenção Batista e ele foi expulso da Convenção Batista. A igreja dele não faz parte da Convenção Batista Nacional. Para vocês verem o perigo de assistir as pregações do Ed René Kivitz e também de acreditar nas ideias da Priscila Alcântara. A Priscila Alcântara, para mim, já virou uma feminista. Aí ela vai me dizer que é cristã? Pelo amor de Deus, gente. Não dá para acreditar nisso. Agora, se você acha que a Priscila Alcântara está com a razão e que ela pode viver da forma dela e ainda ser cristã, então você também faz parte do liberalismo. Você é uma pessoa que crê realmente que a Bíblia é apenas um conto de fadas e que as doutrinas ali não servem mais para os dias de hoje. Então, se você crê nas ideias dela, você crê nessas coisas. Então, se você crê que a Bíblia é a nossa regra e prática de fé, você também vai ter que crer que as doutrinas fazem parte da nossa vida cristã. Então, eu tenho que me vestir de uma forma modesta. Eu preciso andar de uma forma correta. andar aqui, gente. Eu estou dizendo a questão dos lugares que a gente vai. Outra coisa, eu preciso falar de uma forma coerente, uma forma respeitosa, sem palavrão. Então, essas coisas são as coisas básicas da vida cristã. E a Priscila Alcântara, ela não preenche esses requisitos. Além disso, o que dá para ver é que ela está se tornando de uma forma bem clara. Dá para perceber isso. Feminista. Feminista. Então, você que gosta da Pri Pri, a garotinha do Playstation, cuidado. Daqui a pouco, você vai estar aí cortando cabelo, pintando cabelo de roxo, fazendo tatuagem de bafomé ou qualquer coisa de símbolo satânico aí. E dizendo que é cristão ou cristã, né? Então, é complicado. Precisamos rever essa ideia aí de achar que qualquer igreja é igreja evangélica. Não é. A igreja do Edirne Kivitz não é uma igreja evangélica. E a Priscila Alcântara não representa as mulheres cristãs do Brasil. Não representa. Não representa, tá bom? Então, eu espero que você entenda que esse vídeo tem como intenção mostrar o que realmente está acontecendo em nosso meio evangélico. Muitas igrejas ainda são sérias. São igrejas que pregam a palavra de Deus. Mas tem algumas igrejas que acabam aceitando tudo. Tem algumas igrejas que dizem que são evangélicas, mas estão aceitando adúlteros no púlpito. É, pessoas que ficam roubando os fiéis. É complicado. Não são igrejas evangélicas. São sinagogas de satanás. Se algum dia a Priscila Alcântara resolvesse vir em Campinas e participar de uma igreja, e eu sou responsável pela igreja, a gente iria aceitar tranquilamente. Tranquilamente. Inclusive, eu iria até conversar com ela, perguntar como está a vida dela. Normal, gente. Como o pastor deve fazer. Agora, quando ela dizer o seguinte, olha, eu quero fazer parte da igreja e cantar na igreja. Opa, vamos olhar a Bíblia. O que a Bíblia nos diz? A primeira coisa, se arrependa de seus pecados. Abandone as suas práticas mundanas. Porque todo mundo conhece uma cantora famosa como a Priscila Alcântara. Então, a gente tem que mostrar o que realmente a Bíblia nos ensina. E neste momento, durante essa conversa, não pode ter essa ideia. Ah não, vamos relativizar aqui o que ela faz porque ela é famosa. Não. Em primeiro lugar, a Bíblia. Depois, a nossa opinião. Então, o que manda é a Bíblia. Porque, como eu disse anteriormente, é a Bíblia que é a nossa regra e prática de fé. Não podemos negociar os nossos valores simplesmente porque tal pessoa é famosa ou não. Então, não podemos fazer isso de forma nenhuma. E eu espero que esse vídeo seja um alerta para você também. Para você que gosta de acreditar em algumas ideias de algumas pessoas famosas sem olhar a sua Bíblia antes. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.